Música Olhar para as estrelas sempre nos fez pensar Quem somos nós? Por que estamos aqui? Estamos sozinhos? Música No mundo antigo e no atual também, nós buscamos as respostas na religião e na ciência. Mas será que uma pode ajudar a outra? Será que padres podem ser cientistas? Música Música Os filhos de Galileu Trinta quilômetros ao sul da cidade do Vaticano, na vila de Castel Gandolfo, o Papa tem uma residência de veraneio. Ele passa dois meses por ano no local a fim de fugir do calor em Roma. Mas uma ala do palácio é dedicada a um propósito especial. Trata-se da área onde fica o Observatório do Vaticano. Música O relacionamento da igreja com a astronomia é tão antigo quanto o cristianismo. Três homens acompanharam um sinal no céu para descobrir onde Jesus Cristo nasceria. O Observatório atual foi criado em 1891 como um símbolo, cujo objetivo era mostrar que a igreja não era inimiga da ciência. Mas nem todos da igreja aceitam bem as descobertas da ciência moderna. Música O padre George Coyne é diretor do Observatório. Ele é padre há mais de 50 anos e tem doutorado em Astrofísica. Eu acredito que o trabalho da comunidade é muito bem respeitado pelo Vaticano. Eles percebem que nós somos reconhecidos na escenação internacional, mas, mesmo que eles respeitam isso, o que você não pode esperar que eles apreciem em muitas maneiras é a maior influência cultural que o trabalho tem para o bem da Igreja. Quando o padre George foi apontado diretor, iniciou um curso para alunos formados em Astronomia e Astrofísica. Posso dizer o seu passaporto, por favor? Apesar do financiamento do Vaticano, a fé dos praticantes está fora de questão. É um curso de observação, astrofísica e astrofísica. Estes alunos estão aqui no Papal Palace. As staffas são todos jesuitas, e eu, como diretor, tenho desperatemente trabalhado para manter a escenação de escenação de escenação. Você tem alta qualidade de faculdade, você escolhe muito bons alunos e ensurem eles em astrofísica. Se os escolas fossem escenas de escenação de escenação e religião, eu não iria os escolas, eu iria para eles. É uma outra realidade. Nós não podemos fazer uma contribuição, uma contribuição de valor, para coisas como o escenação de escenação de escenação, se nós estamos fazendo bom escenação. Então você pode gostar aqui, você pode gostar do palácio, o palácio não está aqui ainda, Para alguns visitantes, a ideia de fazer ciência no Vaticano é desafiadora. Eu não sou católica, meu pai é de uma família antiga e minha mãe é de uma família católica. Eu não tenho nenhuma religião, eu fui criada sem acreditar em Deus, então eu não me sinto. E para mim, é um grande wonder, como é que uma pessoa pode acreditar em Deus tão forte como um jesuita pode fazer, e, ao mesmo tempo, estudar cosmologia ou tentar modelar um mundo que deveria ter sido modelado por Deus. E eu vejo um grande paradoxo, e eu não entendo como eles vivem todos os dias com esse paradoxo. Uma vez um astro-meu veio à nossa escola e disse, talvez, no final da viagem, nós chegaremos à mesma resposta que a Igreja já chegou em uma forma curta. Nós chegaremos à conclusão de que, sim, isso foi criado por alguém, alguém, alguma coisa, e organizado e sábado, ou talvez chegaremos à outra outra. Mas esse astro-meu está me perguntando, desde o começo, o primeiro ponto de descanso está dizendo, eu não sei. Mas o ponto de descanso de descanso está dizendo, eu sei. Então, o que ele está procurando, se ele já sabe? Nós dizemos que os jesuites embracem educação. Realmente, os jesuites embracem educação a vida intelectual e promulgada a vida através de educação. Não é a mesma coisa. Você pode ser a professora e fazer nada mas ensinar, mas ensinar, por exemplo, a factos que já já foram lá. Mas isso não é o que os jesuites ensinaram. O irmão Guy Consul Magno fez pós-doutorado em Harvard e no MIT. Quando eu sabia que eu estava vindo para o observador do Vaticano, eu percebi que existem duas coisas que eu ia ter de aprender. Uma foi a física quântica, porque as pessoas sempre me perguntavam sobre o mistismo e a física quântica quântica, e eu melhoria saber algo sobre ambos. E a outra foi a Galileia, porque eu sabia que as pessoas me perguntavam sobre a Galileia. Galileu Galilei nasceu em 1564, em uma época que as pessoas estavam certas de que entendiam o mecanismo do universo. A ordem das coisas era previsível e a Terra seria o centro de tudo. O estudo medieval da natureza confirmava a crença religiosa de que o homem era o foco da criação divina. Quando Nicolau Copérnico propôs que a Terra girava em torno do Sol, ele desafiou o senso comum, porque ninguém sentia a Terra se movendo. Mas Galileu tinha dúvidas. Ele amava a matemática e aplicou a ciência ao movimento dos objetos celestes. Quando soube de um instrumento que fazia corpos distantes parecerem mais próximos, decidiu construir um, com lentes e um tubo, e então levou-o ao olho e apontou-o para o céu. Galileu tem o insight que o Copernican system é um mais elegante sistema. Ele tem o insight que o telescope é um tool que pode ajudar a entender os planetas e seus motos. O telescope foi um incrível porque, por um tempo, um cientista foi pedido a dependência de algum instrumento que não precisava entender para dar eles o seu dados. Então, quando você olha a Jupiter e você vê little dots moving em ambos os lados, são essas realmente moonas que vão ao Júpiter ou são essas reflexões internas no telescópio? Se você nunca usou um telescópio antes, como você vai saber? Galileu olhou através do telescópio e descobriu estrelas escondidas pela escuridão. Ele se concentrou em Júpiter e identificou quatro pequenas luas girando em torno do planeta. Teve certeza, então, de que a Terra não era o centro de tudo. Galileu, right from the beginning, saw os dangers para a Igreja da Igreja da nova cosmologia que foram prescribida e que foram forbida pela Igreja. Porque ele viu o dano que isso faria para o Igreja. E onde ele estava preocupado, essa nova cosmologia podia ser uma maior tipo de entendimento Mas as visões de Galileu conflitavam com a leitura literal da Bíblia. A igreja declarou a teoria de Copérnico absurda como a filosofia e contrária às escrituras, e instruiu Galileu a abandoná-la. Galileu escreveu um livro no qual três personagens debatiam o velho e o novo sistema ao longo de diversos dias. No final, disse que apenas Deus poderia conhecer a verdadeira constituição do universo, mas defender as ideias de Copérnico com tanta força que ninguém se deixou enganar. O Papa explodiu de raiva e disse que Galileu entrara onde não deveria ter entrado, no mais sério e perigoso dos temas. Galileu foi convocado pela Inquisição. O Papa, não quero perder tudo isso. Olha, eu tenho que assinar isso. Galileu não foi queimado, foi silenciado. Temendo as consequências de ser considerado um herege, ele negou uma teoria que acreditava piamente ser verdadeira. Foi condenado por suspeita de heresia e passou o restante da vida aqui, sob prisão domiciliar. Pouco tempo após a sentença, ele ficou cego. Os jesuítas eram a ordem intelectual da Igreja Católica. Alguns eram matemáticos e astrônomos que confirmaram as observações de Galileu. Mas como ordem, eles obedeciam os ensinamentos da Igreja. Enquanto Galileu era julgado e punido, os jesuítas construíam uma igreja em homenagem ao fundador de sua ordem, Santo Inácio de Loyola, que lhes ensinou, acima de tudo, a procurar por Deus em todas as coisas, inclusive nas descobertas da ciência. O arquiteto jesuíta Grassi projetou-a para ser a mais alta igreja de Roma. Ele desenvolveu uma igreja, uma grande igreja. E quando eles construíam, eles construíam quatro grandes pilares para apoiar a igreja do igreja. Mas eles foram roubados de dinheiro. E a primeira vez que você entra na igreja, você olha e você diz, espera um igreja, que é um igreja, que parece perfeitamente bom. É realmente pintado em uma placa em perspectiva. Quando você vai debaixo, você pode ver que é realmente estranho. É não um igreja real. Então, alguns anos depois, em 1860, um jesuíta, Angelo Sacchi, foi para o bairro desta igreja, onde as pilares tinham sido construídos para apoiar um peso que nunca foi colocado em eles. E, em vez de, ele construiu um observador astronomico, telescópios em cada pila. E, desde aqui, ele conseguiu, para o primeiro tempo, measure a espectra de estes, rune de luz 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 de luz. Measure a composição química e a temperatura de luz de luz de luz. E, naquela hora, estes não mais apenas pontos de luz de luz de luz de luz. Eles se tornaram lugares com a chemistry e com a physics. O que Sacchi descobriu na década de 1860 foi que a luz das estrelas carregava informações. Os astrônomos já podiam saber a idade de uma estrela e os elementos dos quais ela era feita. Possuíam a informação de que precisavam para começar a entender a evolução do universo. Não seria a última vez que os jesuítas construiriam um telescópio em um local improvável. O padre George pediu o Vaticano a construir seu novo telescópio no Arizona. George trabalha na Universidade do Arizona há quase 40 anos. Ele ainda passa cinco meses do ano aqui como professor de astronomia. Ok, eu gostaria de começar, por favor. Isso é observacional. Se qualquer coisa é observacional, a cosmologia é. É, nós temos que ver objetos de grandes distâncias e tentar interpretar as origens e a evolução do universo do que nós vemos. Como o universo começou e como é a evolução do universo? O alteleza em um caso, não é assim como se estupendo. Hoje há ideias, não o jesuítico, maus, mas outros, dentro da Igreja do thiúdo-cátrici, para a qual a ciência dentro da casa está um problema difícil. Especialmente quando a ciência é um problema real que nos estávamos de problemas como Our Place in the Universe e ORIGIN com os eventos de quântum 13 bilhões de anos atrás, é difícil coisa. Porque os teólogos da Igreja, da Igreja do Católico, são liberais, para quase sempre falar sobre Bíblicos documentos e religiosos como histórias ou metáforas. Eles não são fundamentalistas, no sentido de muitas sectas americanas são fundamentalistas. Mas é muito fácil, em discussões de cosmologia, chegar a uma juncture em que as pessoas começam a se sentir desconfortáveis. O laboratório da Universidade está construindo espelhos grandes o bastante para que possamos olhar quase até o início dos tempos. Não é todo dia que você vê isso. Os dois espelhos de 8 metros estão vindo. Uma é polícia, e a outra é polícia. Eles vão ser usados em um grande binocular telescópio em Mount Graham. O mundo é o próximo maior telescópio. E a pensar que a Vatican Telescópio era o primeiro que fez com esse técnico de mirrors e a rotaíng furnace. O que eu conheço? Eu conheço minha experiência como um jovem jesuete. Quando eles decidiram que eu deveria ir e fazer a doctora em matemática, eles decidiram primeiro. Isso mudou depois. Um jovem jesuete e eu e eu estavam estudando juntos, então, 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 para os melhores escolas e os melhores escolas que nós fomos interessados. Nós começamos com essas escolas como a Universidade de Pennsylvania, um, Dartmouth, um other, um e obrão, um, e, um, eram Caracita, I tive um jogo na década cem産 e um até aconteceu. É de que At the end of its life Has no more thermonuclear fuel And throws off Its outer envelope If it did not happen You and I Would not be here And that's not poetry That's not scripture That's not theology or philosophy That's science You and I simply would not Be here If there had not been three generations Of stars Being born and dying So we are all made Of stardust I have a colleague At the University of Arizona Who says we're all made Of thermonuclear waste And while it's the same thing I prefer to call it stardust How could we understand that the universe Evolue through the death And the nascimento of stars To produce the elements Necessarily to form a human brain Capaz de contemplar O próprio universo Reality cannot always be imagined Or experienced See our experience as material spiritual human beings Is always within a space time framework So it's very difficult for us to imagine Anything existing That does not exist at a certain place At a certain time We can't imagine it But mathematicians can compute it This is a black hole This is a black hole Nossas minds Previram its existence Using the physics and mathematics Before they have been detected But how can we understand it? O padre Andy Whitman Está aposentado E vem trabalhando No mesmo problema matemático Há três anos I've got something That's crept into these numbers That should not be It's gotta be in three places And yet I haven't been able to find In those three places any error So there may be a conceptual error Even back Something's wrong somewhere But that's the way it goes in mathematics It's 136 pages I mean, what can you expect? Este programa chega a você Por cortesia de Santa Rita Experiência memorável Somente por The History Channel The History Channel Okay Good Senor Thank you Carry on Don't put up with any words These journalists I know Well Further now Okay Thanks Chris Quando o padre George chegou ao Observatório do Vaticano, já não restavam bons locais de observação na Itália. Então, ele trouxe os astrônomos jesuítas a um dos principais centros de astronomia do mundo. Nós somos o único grupo de pesquisadores de pesquisa. Então, nós somos um grupo de pesquisa, nós somos um grupo de pesquisa no sentido. Nós tomamos o nosso princípio de uma festa, nós celebramos o litúrgico, nós vivemos o chamado de comunidade. e ainda nossa profissão requer que nós façamos muito viajamento, que nós não podemos gastar muito tempo juntos juntos. Nós somos ativos, mas devemos ser reflexionamente ativos. Nós devemos perceber que nosso ativo é um prazer. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. We're heading on up to Mount Graham, que é a sobre 3,000 metros, 10,500 feet. Goto do it both ways, porque nós temos europeus em grupo. E, ele pode ficar muito mais cold, e dizer que cada 3,000 feet, é como ir 1,000 miles north. A very dark, a very dry, a very remote spot. Para chegar ao moderno telescópio do Vaticano, é preciso fazer uma viagem de quatro horas partindo da cidade de Tucson. Eu acho que estou interessado em planos, como eles foram formados, onde eles foram, o que eles foram formados, em particular, os pequenos gaios, os moons de Jupiter, os moons de pequenos planos, ou os Kuiperbel objetos, os asteroides, os meteorites, porque, eu, o grail é para saber como o solar system se formou. E se vamos entender isso, você tem que começar com os pequenos gaios, porque isso deve ser mais fácil de entender, se nós conseguimos entender os pequenos gaios, eu não sei como você pode ter certeza que nós entendemos os pequenos gaios. Open a pod bay dores, Hal. I'm changing focus, we're moving, we're there. Ok, let's do it. Ok. A second V? Yeah. Ok. This is an object that has been reported, changes its color as it spins. The guy who did that and reported, it's very exciting observation, if it's true. But he had a small telescope, he had a horror CCD. We've got a bigger telescope, we've got a newer and fresher CCD. We can see deeper into the blue color than he can. We'll give it a shot, we'll see if we see it. O Vaticano tem uma grande coleção de meteoritos, e Guy se tornou o curador do tesouro. Astronomers claim that they study stars and they study galaxies, but really, all they do is study light. All you can actually do is study the light from a star, or the light from a galaxy. Except I have in my hands, in my laboratory, the actual stuff that comes from stars, and galaxies, and planets. These essentially are the primitive meteorites, and these are the processed meteorites. Scientifically, meteorites are interesting because they're actually pieces of space that come from someplace other than Earth. They're reminders that the beautiful blue sky you see is not an impenetrable shield. That things actually do come from out there and touch us, and we can go out through it and touch them. What we have here are actual pieces of stardust. This is the oldest thing you have ever seen. Because this rock is older than planet Earth. And the white inclusions here are the oldest bits of the solace. Cada uma destas galáxias contém cerca de 400 bilhões de estrelas. E existem cerca de 400 bilhões de galáxias no Universo. 3.000 anos atrás, quando não tínhamos ideia do que o Universo era, a nossa imagem de Deus era muito menor. A nossa imagem de Deus tem que ser diferente. Por entender o maior contexto que Deus deve estar existindo em. Face-se-me, most of us stop learning about religião ou ciência quando nós estamos 10 anos atrás. E nós estamos stuck com a 10-year-old's understanding de ambos. E há apenas so muito que um 10-year-old pode entender. Claro que isso vai parecer triste quando você é 30. Mas é seu próprio mal por não perceber que há mais a coisa que você aprende quando você era 10. Did it happen by chance, or did it happen by necessidade? Eu estou falando sobre, did a vida come about by chance ou necessidade? I'm really sticking my neck out now, but I think this is the point I want to make. The Universe is so big, with so many stars, so many suns, so many planets, so much chemistry going on, that life, to a certain extent, had to come to be. And yet chance is a part of it. Now, what does this say to my religious faith? And what I think it says to faith on this issue, my faith on this issue, is that I should begin to think about God more as a parent, as a generator. And a wise parent knows how to let go. You teach, you give standards too, but there comes a certain time when you have to let loose. So let's ask the hard question. And I will give a heretical answer that I'm quite willing to reform. If I knew all the physics, three billion years after the Big Bang, could I predict that life would come to be? And my answer is no. And if I could not, I cannot think of God as having predetermined and necessarily knowing that life would come to be. Is it heresia to say that God did not know that life would come to be? And to say that God did not control the creation? Is it that God of Genesis would leave things simply happen? See, the classical view, and certainly in Catholic doctrine, is that when the human being comes to be, every human being, God, directly creates a human soul. Right? And I don't think that's totally adequate to the reality. Okay, I'm not denying the doctrine. Okay, I'm trying to cover my tracks. But there's more to it than that. And the current Pope thinks there's more to it than that. But he can't give an answer either, because we haven't matured to the point where we can give an answer. The idea of God is evaluating as we are evaluating in understanding our nature. And we are adapting this idea to what we learn step by step. But then, that would mean that God didn't create us, but we create the God we need. Or the God we can create with the knowledge we have. O Cargueiro Nazeheim dorme sob as águas da Flórida. Teria nos Estados Unidos o afungle. Galileu morreu durante a prisão domiciliar em sua casa perto de Florença, nove anos após o julgamento. Durante 300 anos, nenhum Papa mencionou seu nome em público. There's always this dominant kind of psychology of save the good name of the church. So, I mean, you don't tell falsehoods. You don't twist history into saying what history doesn't say. But you prejudice history so that the church does not look bad. In my attitude, if the church has made a mistake, it's not the only church, the only person that ever made a mistake to make a mistake is human. And it's more than human to admit you made a mistake and move on from there. And the church did not. It cut off a budding scientist in his career. And any time they do that, they're wrong. There's three things you have to remember about Galileo. He was a devout Catholic to the end of his days. Fundamentally, he was right. And the third thing to remember is that the church was wrong. Not for one argument or another argument or coming to the wrong decision in the trial, but in the fact that they went after Galileo with the power of religion over an issue that fundamentally was not religious. I'm not afraid. No, I know you're not. Yeah. Why not? Well, because I think the truth should be put out there and then you contest it. You know, if I'm wrong, please tell me so and show me where I'm wrong in my judgment to the Galileo case. And, you know, I'd be happy to accept that if I'm wrong. Look at this. This is a coleopter. We call it cervo. Cervo, like a deer. But flying deer, cervo volante. When I was a boy, I made the collection of this type of insects which are called coleopter. They're very beautiful. Some of them are very big and colorful. This is one very common here in this region. and now I'll give him the freedom. Look at the moon. It's bright now. Very beautiful. And the dove is rotating. A religião nunca pôde controlar o espírito das descobertas científicas. Mas a ciência pode informar a religião, respondendo algumas perguntas e fazendo surgir outras. Ela aprofunda os mistérios e é capaz de se aventurar por todas as coisas. Do a uma O que é isso? O Papa chegou a Castel Gandolfo, quando ele está na propriedade, abençoa o público todas as quartas-feiras no pátio central do palácio. O Papa chegou a Castel Gandolfo, que é um personagem extraordinário no escritório mundial, e que as suas políticas sociais eu desigualmente desigualdade, quase todos eles, é um muito forte apoio da ciência. Ele é intelectualmente abençado e sempre forçado ciência na sua igreja, na sua comunidade, na sua comunidade. Ele pagou o dinheiro para conseguir aquele telescópio na Arizona. Ele é suportado, spoken at, and blessed conferences on cosmology, on all aspects of astronomy. Ele é muito ativo e diretamente conectado com a ciência e a pesquisa que os jesuitos fazem. A fim de expandir o trabalho do observatório para além da medida do orçamento do Vaticano, George criou uma fundação. Doações ajudam a financiar o telescópio no Arizona e a bancar bolsas de estudo para astrônomos em países em desenvolvimento. Neste verão, ele está recebendo a visita de americanos interessados em apoiar o trabalho. E aí, ele está recebendo mais um espaço e olhado para o seu lado. E aí, ele está olhando para o seu lado. E aí, ele está olhando para o futuro, e não é só eu, é o grupo como um grupo. E aí, nós temos que atrair mais jovens para trabalhar com nós. E nós temos que treiná-los, nós temos que planejá-los para o futuro. A telescópio que era novo é não sempre novo. So enjoy walking around here, do wear your badge because at this time of year with the Pope coming, they tend to shoot first and ask later, so they don't see your badge. We both forgot our badge. You better hang on to your husband here. Okay. Scientists are asking ultimate questions. We're asking, how did the universe begin? Why is there something rather than nothing? Now, how more ultimate can you get? At some point, possibly within our lifetimes, we may have to face what it means to not be the kingpins of the universe as far as life goes. It's quite a plausible prospect. Most cosmologists speculating about the vastness of time and space and the likely number of biological experiments that have played out on planets around other stars in this or other galaxies would say that it's statistically highly probable, not only that we're not alone in the universe, that we're in a time scale sense inferior to the most advanced creatures because chemical life similar to our own carbon-based life could have had its start five, six, seven billion years ago. So just imagine a little earth-like experiment taking place that got to the point we are and then went on another billion years or two, what would you get? The fate of the universe is very probably to expand forever. So galaxies will continue to sail apart, not because of any propulsion, but because space itself is expanding and carrying them apart. And then within galaxies, all the lights will gradually turn out, like someone turning a big dimmer switch over billions of years. And eventually, the life cycle of star birth and death will be broken because all the gas or the hydrogen will have been used up. So it will just be left with a sort of a set of embers, of stars held together still by gravity, moving apart through space. So it's probably a dead universe in the end. It's not a great prospect, but of course it's a distant prospect, so... Em cerca de 4 bilhões de anos, nosso Sol mudará radicalmente, tornando-se um gigante vermelho e consumindo nossa Terra. Então, se apagará e morrerá. O universo físico está destinado a um cão, cão de morte. É o que sabemos científicamente sobre o universo. Mas esse é o meu ponto. No processo de isso acontecer, pelo menos em nós, parece que algo mais aconteceu. É que o Espírito tem surgido. E meu cumprimento é, como um ser humano, como um cristão, é que nós transcendemos esse processo. Nós transcendemos esse processo físico, esse processo de químico, esse processo de biológico. Nós transcendemos isso. Agora, eu não digo, eu não digo, eu não digo, eu não digo o que vai acontecer com o material universo. É sido o cão para o espírito de emergência. Muitos, nossa vida curta, por que fazer coisas se é tão curta, por que se comportar se é tão curta? Tem que ser um acústico no final. Isso seria eternidade, por exemplo, por nossa alma, por muitas vidas em budismo. Então, eu não acho que é fácil viver, pensando que é 70, 80, 90 anos, e é isso. Não é fácil para mim viver com isso, mas eu posso acertá-lo. Será que a ciência e a religião podem se reconciliar? São ambas, a fé e a razão, respostas para a beleza e o mistério que nos cercam? Será que elas, enfim, encontrarão um equilíbrio? Essa é a nossa fé, e nós nos rejuímos em poder professem em Cristo Jesus, our Lord. Amém. Sofie, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Are you saying that God came to be when the universe came to be? No, I am not. God has always been and always will be. How do you know that? Faith. Faith. Faith, it's not irrational, it doesn't go against anything I know, that God always was. You can't come to that reality simply by pure human reasoning. You can come to a philosophical God. The really radical idea of Christianity is that this universe, this physical universe, these bodies that we have, are so important that God himself incarnated himself into this universe. Not only does this mean that human beings and our lives are important. we're not just sitting around here waiting to die so we can get on with what really matters. But it also means that this physical universe is worth spending your life getting to know. Take a look. And I hope that people who say, I don't understand how you reconcile being a Jesuit and being a scientist, will have that same attitude, saying, oh, but he does do it, there must be more to this than I thought. And that's at least a place to start. And that's at least a place to start. Yeah, that's amazing. It's so cool. So to to I So Amém. 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 Amém.